Presença dos deputados Dalmo Ribeiro e Fábio Avelar. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, ofícios da senhora Gabriela Gerváson Reis, da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, publicados no diário do Legislativo, na data do dia 3 de 12 de 2021, prestando informações relativas aos requerimentos números 9085, 9086, 9088, 9089 de 2021, ofícios do senhor Reinaldo Pazanese, filho da Companhia Energética de Minas Gerais, publicados no diário do Legislativo, 3 de 12 de 2021, prestando informações relativas aos requerimentos 9086, 9088 e 2021. Ofício do senhor Reinaldo Pazanese, filho da Companhia Energética de Minas Gerais, publicado no diário do Legislativo, 24 de 3 de 2022, prestando informações relativas aos requerimentos 10.049 de 2021. Ofício do senhor Marcelo Anjo de Paula Bonfim, do Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais, publicado no diário do Legislativo, de 19 de 3 de 2022, prestando informações relativas ao requerimento número 10.335 de 2022. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projetos de lei números 58 de 2019, 3.008 de 2021, no primeiro turno, e 2.288 e 2.289 de 2020, em segundo turno, em turno único, do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Projeto de lei número 3.566 de 2022, em turno único, deputado Fábio Avelar de Oliveira. Projetos de lei 3.220 de 2021, no primeiro turno, e 3.593 de 2022, no turno único, deputado professor Irineu. Projeto de lei 3.362 de 2022, no primeiro turno, deputado Tiago Cota. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, projeto de lei número 5.240 de 2018, segundo turno, e dispõe sobre a política estadual de biogás e biometano, e da outras providências, o autor deputado Antônio Carlos Arantes. A presidência avoca a relatoria, aparecer para o segundo turno do projeto de lei 5.240 de 2018, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, a proposta em análise dispõe sobre a política estadual do biogás e biometano, e adota outras providências. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, vem agora o projeto a esta comissão, para dela receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, do inciso 8º do regimento interno. O projeto, em estudo, tem por objetivo estabelecer a política estadual do biogás e biometano, e adota outras providências. Em sua análise no primeiro turno, na Constituição e Justiça, não verificou problemas jurídicos, quanto à iniciativa parlamentar para deflagrar a matéria, nem quanto à competência legislativa sobre o tema. Entretanto, apresentou um substitutivo com a finalidade de aperfeiçoar menções e matérias de competência de agências reguladoras ou de atribuição do Poder Executivo, bem como aprimorar a proposição e adequá-la aos princípios da técnica legislativa. Aprovada em plenário, na forma do substitutivo número 2, retorna a matéria a esta comissão para reexame. Reiteramos os argumentos expostos no primeiro turno, de que a proposta é de fundamental importância para o progresso, com o incentivo ao biogás, sobretudo neste momento em que o país e o mundo vivenciam uma crise energética. Outro sim, propomos duas alterações ao texto da proposta. A primeira, na forma da emenda número 1, tem por escopo corrigir a enumeração do inciso 9 do capte do artigo 2 do vencido no primeiro turno, pois a enumeração correta é o inciso 7. A segunda modificação, conforme a emenda número 2, o objetivo é dar nova redação ao capte do artigo 5, para dar tratamento mais adequado à temática da responsabilidade dos membros de uma cadeia produtiva integrada no âmbito da política estadual de resíduos sólidos, na Lei nº 18.031, de 2009. Portanto, para a conclusão, pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 5.240, de 2018, em segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno, com as emendas nº 1 e 2 a seguir apresentadas. Emenda nº 1 renumere-se o inciso 9 do capte do artigo 2 do vencido no primeiro turno para o inciso 7. Emenda nº 2 desse o capte 5 do vencido no primeiro turno à seguinte redação. Artigo 5º, os membros de uma cadeia produtiva integrada obedecerão ao disposto na Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009. Em discussão, o projeto. Não havendo inscritos para discussão, em votação. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. Os que desejam rejeitar, se manifestem pelo microfone. Não havendo manifestação, aprovado o projeto de lei. nº 5.240, de 2018, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Em segundo turno. Projeto de lei 3008, de 2021, em primeiro turno, determina a veiculação de propagandas educativas contra a violência autoprovocada em eventos culturais e esportivos realizados no Estado. Autor, deputado Charles Santos. Relator, deputado Dalmo Ribeiro. Parece que nós temos uma dificuldade para que o deputado Dalmo possa fazer a leitura de forma remota. Se o deputado não discordar, eu posso fazer a leitura do parecer do deputado Dalmo. Portanto, farei, nesse momento, a leitura do parecer do meu querido amigo, deputado Dalmo Ribeiro. Parecer, para o primeiro turno do projeto de lei 3008, de 2021, de autoria do deputado Charles Santos, a proposição empígrafa visa determinar a veiculação de propagandas educativas contra a violência autoprovocada em eventos culturais e esportivos realizados no Estado. A proposição foi distribuída nas Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, Desenvolvimento Econômico, Fiscalização Financeira e Orçamentária. A primeira delas apreciou preliminarmente a proposição e concluiu, pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na matéria, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a matéria a essa comissão para dela receber parecer quanto ao mérito conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 8º, alínea A, do regimento interno. O projeto prevê, além disso, que os ingressos para tais eventos tragam empresas, mensagens, logos, símbolos contra a violência autoprovocada, com indicação do número telefone para solicitação de ajuda e que essas informações constem também em cartazes, painéis e outros impressos exibidos ou distribuídos antes ou durante os eventos, sempre na mesma proporção ou dimensão utilizada para o anúncio dos patrocinadores. Por sua vez, em análise do mérito, a comissão também de saúde descreveu o cenário contemporâneo em fenômeno social e violência autoprovocada ou suicídio e a política pública nacional afeta ao tema, estruturada por meio de rede de atenção psicosocial no âmbito do sistema único de saúde. Descreveu o contexto de impersetorialidade no qual se insere tal rede por meio da articulação de serviços e ações de instituições governamentais ou não de diferentes áreas como educação, assistência social, direitos humanos, cultura e esporte, entre outras que visam desenvolver estratégias de prevenção e cuidado que levam em conta os múltiplos fatores interferentes da saúde mental. Passamos a analisar a proposição sob a ótica de sua potencial repercussão econômica com a Comissão de Constituição de Justiça. Entendeu que o projeto em análise deve inspirar a colaboração da sociedade civil e da iniciativa privada sobre a importância da prevenção da violência infligida sem, no entanto, estabelecer as sanções previstas no artigo 3º do projeto original que suprimiu o substitutivo primeiro apresentado. Por estarmos de acordo com a argumentação das comissões precedentes, inclusive quanto à supressão de sanções financeiras ao eventual descumprimento da obrigatoriedade imposta, entendemos que a proposição deve ser aprovada com as alterações propostas no substitutivo. Portanto, para a sua conclusão, diante do esforço, opinamos pela aprovação do projeto 3008-2021 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado na comissão de justiça. Antes de colocarmos em discussão, registro a presença do meu querido amigo e deputado Charles Santos, que está aqui de forma presencial e também de forma remota do deputado e meu também amigo Bernardo Mucida. em discussão o parecer os deputados que aprovam em discussão o parecer para discutir o parecer deputado Charles Santos. Senhor presidente, muito obrigado, cumprimento vossa excelência, cumprimento os demais colegas que participam também desta reunião da comissão de desenvolvimento econômico. Apenas para fazer um registro, primeiramente agradecer pela pauta do projeto, pelo parecer também trazido por vossa excelência. Nós temos defendido senhor presidente desde a nossa chegada aqui nesta casa a valorização da vida. É algo que nos custa muito caro e nós temos tido essa preocupação. Daí o motivo do projeto apresentado por vossa excelência com parecer aliás muito bem colocado por vossa excelência projeto que visa de todas as formas e maneiras possíveis especialmente dentro de eventos culturais fazer a explanação da proteção da vida. Nós temos hoje um índice significativo de jovens que estão praticando automutilação a jovens com depressão um número muito grande inclusive de suicídios entre jovens. há índices pesquisas que apontam que o suicídio já é a segunda causa de morte entre os jovens em nossos dias. Por isso temos essa preocupação e eu tenho certeza que a Assembleia dá um passo muito importante com a aprovação deste projeto aqui na Comissão de Desenvolvimento Econômico posteriormente também com a chegada dele em plenário e com a efetividade desta lei por assim dizer aqui no Estado de Minas Gerais. Por isso faço esse registro agradeço e encaminho também aqui aos colegas que possam votar favoravelmente para que a gente possa realmente cuidar bem dos nossos jovens da nossa juventude através de políticas públicas trazidas aqui pela Assembleia de Minas Gerais. Agradeço Vossa Excelência e bom dia. deputado Charles Santos primeiro parabenizo pela sua atuação combatente firme e sempre muito eficaz com pautas importantes para a nossa sociedade destaco a defesa da família que sei que é uma pauta de vida sua e lhe parabenizo pela sua atuação no decorrer deste importante mandato em defesa dos mineiros e das mineiras. Os deputados que o aprovam continuem discussão o parecer não havendo mais inscritos em votação encerra-se a discussão e em votação o parecer os deputados que o aprovam e o arranjo com os encontros que desejam rejeitar a semana de festa pelo microfone. Aprovado o parecer passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário projeto de lei 2288 de 2020 turno único declara de utilidade pública associação dos municípios circuitos turísticos Serras de Minas com sede no município de Viçosa autor deputado Charles Santos parecer pela aprovação relator deputado Dalmo Ribeiro em discussão o projeto não havendo inscritos para discussão encerra-se a discussão em votação o projeto de lei pelo processo nominal como vota o deputado Dalmo Ribeiro como voto deputado Fábio Avelar deputado Fábio Avelar vota sim através do chat como voto deputado Bernardo Mucida voto sim presidente voto sim do deputado Bernardo Mucida voto sim pela aprovação do projeto portanto aprovado o projeto de lei número 2288 de 2020 passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação da proposição da comissão sobre a mesa requerimentos do deputado Antônio Carlos Arantes deputado que subscreve a vossa excelência nos termos do artigo 122 do parágrafo terceiro do regime de interesse seja realizado esse debate público sobre a implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável constante das definições da conferência da organização das nações unidas em 2012 na cidade do Rio de Janeiro e reforçados em 2015 é sugerível que no evento sejam inclusas entidades nacionais regionais e locais que possam somar por meio de exposições dos problemas soluções e cases de sucesso aos assuntos afetos ao tema que proposto em votação requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os que desejam rejeitar se manifeste por por microfone aprovado o requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes a presidência recebe os seguintes não tem cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos e termina a laboratoria graças seus trabalhos a presidência a presidência e a presidência